Desde pequeno Devo a vida a trabalhar Quando vem o fim do mês As contas estão por pagar Muita gente não consegue cumprir com obrigação E agora com a crise piorou a situação Agora pegou de moda o povo ficar a dever Já não há quem ponha a mão no governo e no poder Eu não consigo poupar para pagar as prestações Vou tentar a minha sorte jogando o euro a milhões A vida corre-me bem quando chega ao fim do mês Recebo pago a quem medo e fico teso outra vez A vida corre-me bem quando chega ao fim do mês Recebo pago a quem medo e fico teso outra vez Desde pequeno levo a vida a trabalhar Quando vem o fim do mês as contas estão por pagar Muita gente não consegue cumprir com obrigação E agora com a crise piorou a situação Agora pegou de moda o povo ficar a dever Já não há quem ponha a mão no governo e no poder Eu não consigo poupar para pagar as prestações Vou tentar a minha sorte jogando o euro a milhões A vida corre-me bem quando chega ao fim do mês Recebo pago a quem medo e fico teso outra vez A vida corre-me bem quando chega ao fim do mês Recebo pago a quem medo e fico teso outra vez A vida corre-me bem quando chega ao fim do mês Recebo pago a quem medo e fico teso outra vez A vida corre-me bem quando chega ao fim do mês Recebo pago a quem deve e fico teso outra vez A vida corre-me bem quando chega ao fim do mês Recebo pago a quem deve e fico teso outra vez A vida corre-me bem quando chega ao fim do mês Recebo pago a quem deve e fico teso outra vez Amém